O meu pai era uma pessoa de convicções fortes e não cedia a pressões nem seguia tendências, se com elas não concordasse. Quando em desacordo tentava sempre encontrar soluções que agradassem a todos ou não desagradassem a ninguém. Lutava de forma pacífica e fazia com palavras, pois esta era a sua melhor e única arma. A mim tocou-me falar sobre um aspecto do meu pai, que é o seu espírito, o imenso espírito científico, que é uma enorme curiosidade. É o ceticismo saudável. É não acreditar na primeira coisa que nos dizem só porque sim. Procurar sempre uma razão, uma justificação e um pensamento lógico. No fundo é uma questão de bom senso. Em pouco menos de um ano, a Ribeira Grande viu dar à luz mais um imóvel requalificado na sua cidade. Desta feita, um espaço que tem um valor sentimental para os ribeiragrandenses, principalmente para todos aqueles que nasceram precisamente aqui. Com enorme orgulho que hoje damos um local definitivo aos livros no nosso Conselho, visto que a Biblioteca Municipal anda literalmente com a casa às costas desde 1876. Não podia terminar sem antes agradecer à família de Daniel de Sá. A ele se deve uma justa e merecida homenagem e julgamos que a melhor forma de o fazer é perpetuar o seu nome junto dos livros que ele tão gostava. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto